Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, estou na casa da dona Elza, aqui em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Para mostrar para vocês o cultivo dela em árvores, todas as árvores aqui na porta da casa dela e no quintal tem orquídeas amarradas. Tem outras plantas também, chifres de viado, samabaias, ripsales, mas as orquídeas estão dando um show à parte, inclusive o dendróbio, fimbriato, variedade e oculapia. Vou estar mostrando para vocês mais detalhes dessas plantas agarradas nas árvores. Beijos! Aqui, meus amores, eu estou na área superior da casa da dona Elza, que é a varanda, que é o terraço, para mostrar para vocês a porta da casa dela, como é fantástica a floração do dendróbio, fimbriato. Olha só que coisa mais linda para vocês que gostam de orquídeas em árvores. Vocês podem observar que a copa é mais protegida, fazendo uma filtragem ideal para que as plantas não queimem no sol e cresçam muito bem. Recebem cuidados do esposo da dona Elza, mas fica assim, como se estivesse na natureza, algo fabuloso. Aqui na casa da dona Elza também fez um arranjo usando tocos, galhos de café, imitando como se fosse uma árvore e amarrou algumas catleias, dendróbio, esse dendróbio nobre aqui, olha só que coisa mais linda, bem saudável. Então, uma alternativa para vocês fazerem arranjos com as suas orquídeas na sua casa. Aqui é uma fantástica cataleia mossi cerulha. Elas estão florescendo com todo o vigor, as cataleias mossi. Vou mostrar outras variedades para vocês, que vocês vão ficar apaixonados. Então, meus amores, aqui eu vou mostrar para vocês várias plantas floridas. As cataleias intermédia estão começando a se desabrocharem perfeitamente. Uma mais linda do que a outra, muitas variedades. Aqui cataleia varneri também já estão desabrochando bastante. Aspasia, olha só que coisa mais linda. Uma planta pouco conhecida, pouco cultivada. Cataleia intermédia, as cataleias varneri. Aqui, como é muito úmido, acaba que se molhar, acontece isso com as flores, esse fungo. Dendróbio, muitos dendróbio florido. Lindíssimos. Cataleia velutina já dando um ar da graça. Adroleia jonguenas ainda, algumas em flor. O faios já passando a floração. Desse lado de cá, algumas cataleias máximas. Olha só que coisa mais linda essas cataleias máximas. Aqui, cataleia mossi. Uns exemplares bem fascinantes. Olha só que coisa mais linda essa cataleia mossi. Algumas já passando, uma com colo. Lindíssima. Os urmíndios, ou anakeilo, pentóides. Olha que lindo esses vasos, meus amores. Que coisa aqui, vegetal mais fantástico, né? As adrolelias prastens. Olha só que arranjo mais maravilhoso. Mais adrolelia prastens. Aqui é um arranjo fantástico de brifenária. Olha só que coisa mais linda, muitas flores. E aqui, um arranjo fabuloso de anakeilo ou prostéquia. Agora, eu não sei se é o faresiano. Deixa eu ver se tem aqui ou é o alemanóides. Não fala aqui, né? Mas parece o faresiano, né gente? Dá uma ideia aí. Muito bonito. Esse daqui que eu acredito que seja o alemanóides. Tem uma diferença no labelo, na floração. Olha só que fabuloso essas plantas. E para finalizar aqui, um arranjo fantástico de uma miltônia. Expectables, variedade com color. Olha só que coisa mais linda. Então, meus amores, essa é a maravilhosa sobralha. Essa espécie, eu não conheço o nome, não sei. Mas olha o tamanho dessas flores. As sobralhas são orquídeas terrestres. São plantas que existem muitas espécies na América do Sul, especialmente aqui no Brasil. Esse exemplar tem flores extremamente grandes. Mas são plantas efêmeras. As flores abrem e murcham com muita rapidez. Geralmente leva um dia. Então, essa flor que abriu agora bonita, com certeza no final da tarde já vai estar se murcha. É uma planta terrestre que gosta de ambientes abertos e bastante luminosidade. Aqui está plantada no chão, então ela assume esse porte bem pendente. Mas é uma planta que pode ser cultivada em vasos. E é bom usar algumas estacas para sustentar o vegetal. Especialmente plantas que costumam ficar altas como essa. Olá, meus amigos do Tendópolos, tudo bem? Meus amores, vamos para mais um vídeo. Então, primeiro eu quero agradecer a Hilton Grisky, de Mafra Santa Catarina, pela contribuição. Muito obrigado, Hilton. Hilton. E muito obrigado também ao Peter Santos Tavares, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês dois, amados. E esse vídeo também eu quero agradecer a minha amada Rita de Cássia Gazer, que é a nossa mãe postiça, minha e do Milton, de São Paulo. Ela havia me mandado essa planta, esse Dendróbio lodigese. Já veio no vasinho com retenção de líquido, um sistema que retém umidade no fundo do vaso. Igual a gente costuma cultivar cataceto. E como o vaso já estava pequeno, eu peguei essa bacia. Ela é fechada, eu furei menos de um dedo, um dedo, né, aqui para reter um pouquinho de líquido. E coloquei breta e plantei, vejam só, a alegria que essa planta está me dando. Gente, é fantástico esse Dendróbio lodigese. Muita gente reclama do cultivo dessa planta. Ela só tem um detalhe importante, que ela realmente precisa de um pouco mais de umidade. É uma planta que você deve tomar cuidado, que ela desidrata muito fácil. E ela morre muito fácil se você ficar desatenta com ela. Ela encheu de cakes, ela encheu de cakes. Eu tirei vários cakes, fiz pequenas mudinhas e já até vendi. E depois veio essa floração fabulosa. Rita de Cássia, te amo. Muito obrigado, meu amor. Planta fabulosa. Então, meus amores, eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês, especialmente plantas à venda, tá? Lembrando que eu tenho cataleias chillerianas comuns, esses tipos comuns, a partir de R$ 80,00. E tenho cataleias chillerianas, labelão, plantas para coleção. R$ 150,00. Também tenho cataleia chilleriana ceruleas, R$ 150,00. É só chamar no WhatsApp de vendas. E também eu trouxe bastante cataleia varnera e semialba. Como essa planta, que é um cruzamento meu, abriu aqui na minha estufa, né? Isso aqui foi planta a partir de semente que eu fiz. E aqui eu tenho uma irmãzinha dela um pouquinho menor. Vejam só, que interessante. Tão pequenininha e já floresceu e com três flores, hein? Então, aí eu resolvi trazer algumas cataleias varnera e semialba para vender para vocês. Porque tem muita gente que gosta e não tem acesso a esse tipo de planta, né? Espécie. Então, tem dois tipos de cruzamentos de cataleia varnera e semialba à venda. Alto para jur com guindane. Esse cruzamento está com flora aberta e tem duas com botões. E um outro cruzamento que é cataleia varnera e semialba, goiabeiras com guindane. Também está com botões nas espadas, tá? Quem tiver interesse é só chamar no WhatsApp de vendas. R$60,00, muito baratinho. Aproveita porque o preço está ótimo. E eu tenho uma novidade para vocês aqui. Quando eu fui na WZ, muita gente falou assim, Francisco, aquela Miltonia Expectables com qual ele estava à venda, eu consegui alguns vasos à venda, certo? Olha só. Esses dois vasos mais cheios aqui, ó. Tem dois vasos mais cheios. É uma planta de coleção, tá? Qualquer um desses vasos aqui custa R$120,00. E eu vou mostrar dois vasos menores para vocês, que tem menos vegetal, né? Mas está muito saudável, está muito bonito. Qualquer um desses dois aqui menor, custa R$100,00. Tá? Mas, olha só, que coisa mais linda. Essas Miltonia Expectables, variedade com colo. Quem estava afim dessas plantas, chama no WhatsApp de vendas, que só tem quatro disponíveis. E também, tinha um lote lá de Miltonia Moreliana ou Expectables também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Expectables também. Deixa eu só comparar aqui. Miltonia Expectables Alba, forma Alba, tá? Esse daqui está feinha. Eu trouxe mais porque está com flu, vou até replantá-la. Mas as mudas estão bem bonitas, R$50,00 já vindo botões, tá? Expectables, Miltonia Expectables com colo, tá? Tem de R$120,00, vasos mais cheios, R$100,00, vasos menores. E R$50,00 essas mudas da forma Alba. E só tem quatro dessa plantinha, tá? Disponível à venda. Pronto. Algumas pessoas ficaram interessadas também na queilo alemanóides forma Alba. R$50,00 está disponível, tá? Trouxe duas mudinhas só também, certo? Para quem quiser, está aqui. E também trouxe duas mudinhas de catelé velutina. É uma planta difícil de achar para comprar, né? R$50,00 também, só chamar no WhatsApp de vendas. Era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa o like, se inscreve, beijos.